E aí galera, beleza? Estamos aqui pra mais uma caçada. Hum, trolei, hein? Não, vamos aqui hoje mostrar todos os equipamentos, todas as armas que a gente tem no jogo, beleza? Todas as armas que a gente tem no jogo e como ela se comporta, cada uma se comporta, beleza? Vou equipar aqui e vou equipar essa aqui também, que eu mais gosto é essa. E a 12 também. A 12 eu vou fazer um vídeo especial pra ela, porque é muito boa. Beleza? Então vamos lá, vou no meu mapa mesmo, tá bom? Vamos no meu mapa. E aí, como estamos aqui, vocês podem ver um dinheirinho ali, uma caixinha de dinheiro. Então, ó. Eu não vou tentar matar os animais, porque vai demorar muito daí o vídeo. Mas vamos ver o que acontece. Pronto, essa foi testada. Agora vamos testar essa daqui. E eu já tô vendo o outro lá. Pronto, essa foi testada. Vai morrer. Eu vou lá trocar de arma e já voltamos. Vamos testar todas elas nesse vídeo. Então, galera, essa foi com essa arma aqui. Vamos ver o que que fez no porquinho. Ó, um tiro só no pulmão. A 316 metros. Matou o porquinho. E agora, com essa daqui, foi dois tiros, né? Foi o urso. Só matei mesmo. Dois tiros. É, não ia morrer, né? Se eu não desse dois tiros. Não pegou nenhum órgão vital. Agora eu vou lá trocar essa arma e já voltamos com outras armas. Estamos aqui, então. Essa é a que a gente vai equipar, né? E essa daqui também. Depois, a gente volta testando as outras. Beleza? Então, vamos lá. Galera, se eu me lembro, a primeira arma que ele tem, matou os porquinhos lá, são seis tiros. Eu vou ver se eu acho um animal aqui e daqui a pouco voltamos. Então, galera, voltamos. Eu achei aqui o que eu quero. É aquele ali, ó. E o tiro dela é bem gostoso o barulho. Bem top. E já vamos trocar pra essa pra ver se nós conseguimos pegar algum outro animalzinho, né? E tá indo. Não sei se acertei um órgão vital. Não, não acertei. Se não, eu tinha morrido. Opa. Eu vou dar ali nesse aqui também. Ah, então eu vou ter que dar ali. Vou dar ali. Qual o trago? Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver se nós pegamos mais um. Beleza, ó. A outra já matou. Então, essa aqui com um tiro já matou, entendeu? Ela tem dez balas. Aí, ó. Bonitinho até. Essa já foi, mas tem cinco tiros. Foi já uns tirinhos aí. Ó, voltamos. Eu achei ele ali. Eu vou pegar o binóculo pra ver se é esse aqui. Não, não é. Mas eu vou nesse. Ó. Ó, acertei dois. Morreu. Vamos lá pegar e já voltamos. Ó aí, galera. Foi dois tiros. Pegou o estômago. Vamos vender. Agora a gente vai voltar lá e vamos testar as outras armas. Estamos aqui de volta e vamos lá trocar as armas. Então, agora é essa aqui que vai. Voltamos e equipamos a pistola. Beleza? Bora lá. Assim que voltar... Oi, galera. Ele tá moscando. Pum. Eu acho que um tiro só vai matar ele. Aí, ó. Matou. Certinho pra um mole, moço. Vou levou ali. Cinquenta e oito. Um tiro, dezessete metros. Beleza. Vamos achar agora um animal pra dar um tiro de pistola, beleza? Eu achando o animal, volto. Estamos aqui, ó. Eu achei um animal. Tá aqui atrás, só que eu quero se posicionar. Ai, filha da mãe, me viu. Não faz mal. Tem uns animal lá. Opa. Não, ó. Vamos correndo até lá. Só tem mais marmo pra nós testar, então. Ó, se tiver vindo pra cá vai levar bala, hein, bicho. Não tem nenhum bicho muito bom. Vamos se posicionar aqui no meio do mar. Estamos dando uma corridinha. E vamos se agachar. Fica bem escondido aqui, que eu tô camuflado. Eu comprei uma roupa muito boa. Depois vou mostrar pra vocês. É, agora os animais ficaram longe, né? Mas acho que eu vou ver isso aqui, ó. Olha. Vamos ver a distância, né? Foi uma distância bem pequena. Incrível que pareça. Acertou. Nossa. O pulmão está no lugar. Que tiro, hein? Tiro top. Vamos agora lá. Pra ver se nós consegue. Vou testar a nossa última arma. Que é a... Calibre 20, acho. Só vou matar mais um com essa pistola. Que essa pistola... Porra, gostei, cara. Oh, oh, porquinho. Foge não, porquinho. Beleza. Vamos lá. Estamos aqui. Essa aqui é a minha roupa, pessoal. Muito legal. Estilosa. Tem várias outras, né? Mas eu quis ficar com esse conjunto. Que eu achei mais top até a luva. Vamos lá agora. Então, a última que falta, deixa eu ver. Não é essa. Essa tem um vídeo especial para ela. Essa aqui. Vamos lá. Testar ela. Então, galera. Confesso para vocês que essa arma aqui ainda eu não testei. Nós vamos testar agora. Primeiro tiro com ela. Acho que aqui está bom. É muito boa. Boa, pessoal. Que abate, gente. Muito boa. E o bicho morreu lá em cima. Caramba. Esse foi um zabate muito louco. Vamos recolher eles aqui. Agora fizemos dinheiro, hein? Nossa. Mas olha o tanto de tiro também que é. Uma 12? Caramba. Essa é mais uma 12. Sete tiros. Eu não sabia que era uma 12 essa. A outra 12 lá é um vídeo só para ela, hein? Olha só. Nunca foi tão fácil fazer dinheiro com uma 12 dessa. pulmãozinho, estestinos. É, eu acho que aquele outro lá não vai morrer, não. Aí, ó. Isso, senhor. Aventou o bicho. Eu não sei se vou achar ele, mas vou dar uma procurada e já volto. Galera, eu não achei aqueles lá porque ainda não carregou. Mas eu achei um urso aqui e ele vai morrer. E morreu. Onde que eles estão? Ah, eles estão ali, ó. Vamos ver se ela dá tiro de longe também. Tiro de longe não foi muito forte dela. Entendeu? Mas eu vou finalizar aquele bicho ali. Deixar ele sofrendo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É essa aí, testando todas as armas do jogo. Faltou uma que eu vou fazer o vídeo especialmente para ela. Beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí. Fui.